Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal É isso aí pessoal, estou começando aqui mais um vídeo aí para o canal Beleza? E é isso aí pessoal, estou aqui Precisamente aqui na BR-226 E aí pessoal E hoje pessoal, quero mostrar para vocês As obras aí da duplicação dessa BR Certo? Top de linha É isso aí pessoal, estou aqui Já na reta da Tabajara Olha aí pessoal, que espetacular, né? Maravilha, o mato bem verdinho Com as bênçãos que caiu na terra Nosso Senhor Jesus Cristo mandou Pessoal aí trabalhando aí nas obras Cheio de cônio na pista Na BR Estou de volta pessoal Olha aí a placa Caicó e Mossoró Estamos indo destino Caicó Aliás, com as novos E aqui as obras pessoal A reta da Tabajara Bem na frente Tem o rondonel Olha aí pessoal, viaduto aí na frente Se Eu for direto aqui pessoal Vou destino Mossoró Nessa BR direta Eu vou ter que fazer um retorno E passar por cima desse viaduto Se eu tirar direto nessa pista aqui Eu vou para Mossoró Vai direto para Mossoró Aí eu vou subir aqui no viaduto Para ir destino com as novos Veja aí pessoal Olha aí a pista que vai para Mossoró Certo? E aqui nós tira direto para com as novos Estou aqui em cima do viaduto Daquele viaduto que a gente viu Destino com as novos Chama Olha aí o pessoal trabalhando aí Nas obras A todo vapor Aqui pessoal já não é duplicada A BR é normal Vou gravar até ali na frente para vocês pessoal Para o vídeo não ficar muito grande Então pessoal Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Valeu Fui Tchau 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 Tchau